Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 1º de maio de 2018 e vou falar sobre o tema a caridade que você pode fazer. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu disser aqui, você não deve pensar que é para outras pessoas. Tudo que eu te disser aqui, você não deve pensar, ah, isto se aplica a fulano, isto se aplica a fulana. Não, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Então, para clareza, reafirmo, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. O tema de hoje é a caridade que você pode fazer. Eu gostaria de te convidar a refletir sobre o que encontramos no Antigo Testamento em Isaías 1, versículo 17. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Repetindo Antigo Testamento em Isaías 1, versículo 17. O profeta Isaías nos convida a aprendermos a fazer o bem, procurando executar o que é justo e correto, realizando na prática o auxílio que estiver ao nosso alcance aos necessitados. Veja agora o que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18. Nossa, está muito clara a mensagem, não é mesmo? Eu não tenho nem o que explicar acerca destes versículos. Veja novamente, preste atenção. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Bem, seguindo a Jesus e a Deus, nossa grande missão na Terra é amar o próximo exercendo a caridade na prática. Eu vou dar nesta palestra algumas sugestões de caridade que você pode fazer, de acordo com o tipo de atividade que você exerce, veja em qual caso que vou citar você se encaixa e qual é o tipo de caridade que está ao seu alcance realizar. Como primeira sugestão, vou sugerir que você faça a doação que estiver ao seu alcance às Santas Casas, aos Prontos Socorros Públicos e aos Hospitais Públicos. Se você é um empresário muito bem sucedido e dispõe de muitos recursos para doar, consulte a instituição de saúde que deseja socorrer e pergunte o que de mais emergencial ela precisa. Materiais hospitalares, medicamentos, equipamentos modernos de diagnóstico e análises clínicas, computadores, camas, macas, médicos. Isso mesmo, médicos. Se você dispõe de recursos financeiros para contratar médicos, faça-o e coloque estes médicos para trabalhar nas Santas Casas, nos Prontos Socorros Públicos e nos Hospitais Públicos, pagando você mesmo para que eles ali trabalhem. Outra sugestão para você que dispõe de muitos recursos financeiros para doação é que você doe equipamentos eletrônicos modernos para as escolas públicas, como um grande televisor em cada sala de aula, televisor que aceita pendrive para auxiliar os professores a utilizar estes modernos recursos áudios visuais, televisor conectado à internet para que os professores possam enriquecer as suas aulas e assim oferecer um melhor ensino a todos os alunos. Instale também caixas de som e amplificadores em cada sala de aula para que os professores possam utilizar o microfone e poder lecionar sem ter que ficar elevando muito a sua voz para que os alunos do fundo da classe consigam ouvir. 2. Também doe computadores modernos às escolas públicas em número suficiente para satisfazer as necessidades dos alunos da escola de maneira plena. 3. E claro, doe livros. Compre os melhores livros de referência em cada disciplina e doe à biblioteca da escola para que os alunos possam ter uma excelente formação. E se você é uma pessoa que não dispõe de muitos recursos financeiros, mas pode fazer alguma doação que esteja ao seu alcance, procure as Santas Casas, procure os prontos-socorros públicos, procure os hospitais públicos e procure também as escolas públicas e colabore com o que você puder. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18. 1. 2. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 3. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. 3. A segunda sugestão será sobre geração de empregos. Se você é um empresário bem-sucedido, se a empresa que você possui tem apresentado boa lucratividade, vou te sugerir que você crie alguns empregos a fundos perdidos. Por exemplo, 10% de empregos a fundos perdidos. Imagine que você tenha 100 empregados. Criando 10% de novos empregos a fundos perdidos, você criará 10 novos postos de trabalho. 10% é apenas uma sugestão. Crie novos cargos de acordo com o que a lucratividade de sua empresa possa suportar. Por exemplo, menos que 10% se o seu lucro não permitir. Ou mais que 10% se o seu equilíbrio financeiro assim o permitir. Com a expressão empregos a fundos perdidos, eu quero dizer que você vai gerar empregos não esperando receber lucros com estes novos empregados. Mas o seu objetivo ao gerar estes novos empregos será unicamente dar oportunidade a que as pessoas desempregadas possam entrar no mercado de trabalho, aprender uma profissão e, trabalhando e prestando um serviço útil, agora com um emprego, estas pessoas passarão a ter a dignidade de ser humano. Ao abrir estas novas vagas de emprego, você receberá pessoas qualificadas com formação ou experiência anterior e também pessoas não qualificadas, sem formação e sem experiência anterior. De modo que a sua empresa será também responsável por ensinar o serviço e qualificar os novos empregados que não tenham formação ou experiência anterior. Ao criar estes novos postos de trabalho, saiba que este seu ato de caridade propiciará que seres humanos que não faziam parte do processo produtivo do país, passem então a ser inseridos na sociedade organizada. E eu te digo uma coisa, eu não me surpreenderia que entre estes novos empregados surjam funcionários com novas ideias, funcionários excelentes e novos talentos que excedam qualquer expectativa e que, sem você esperar, venham a estar um dia entre os melhores funcionários de sua empresa. Gerando empregos a fundos perdidos, você estará possibilitando que pais e mães de família possam dar alimentos a seus filhos. Gerando empregos a fundos perdidos, você estará possibilitando que pessoas possam pagar seus aluguéis gerando empregos a fundos perdidos, você estará possibilitando incontáveis benefícios e bálsamo de valor inestimável para acabar com o desespero de quem necessita apenas de um emprego para se manter vivo. E então, você está esperando o que para gerar empregos e fazer esta caridade tão maravilhosa? Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18 Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Primeiro emprego Sim, se você possui um comércio, indústria ou uma empresa de prestação de serviços, ofereça emprego aos jovens da escola pública de seu bairro. Procure a diretora da escola e lhe diga regularmente quantas vagas você tem disponível e lhe peça para enviar estudantes que precisam trabalhar. Seja você o primeiro a ensinar uma profissão a um jovem que inicia a sua vida. Por que deixar o jovem enviando e entregando currículos desesperadamente em todos os lugares para conseguir um emprego? Não, vamos possibilitar desemprego zero a todo estudante que deseja trabalhar. Coloque à disposição da diretora da escola o máximo de empregos que puder disponibilizar. E convide seus outros amigos empresários a fazerem o mesmo. Desemprego zero para todos os jovens que se formam. Vamos perseguir esta meta? Que país lindo teremos! Trabalho que dignifica o ser humano. Trabalho que dignifica o ser humano. Que caridade linda! Vamos gerar empregos? Mãos à obra! Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos falar agora sobre auxílio médico. Se você é um médico aposentado, vou te sugerir que volte à ativa de uma maneira diferente, apenas praticando a caridade. Sim, estou te sugerindo que você, médico aposentado, passe a dar consultas grátis. Uma parte enorme da população está desempregada e não pode pagar por uma simples consulta médica. Mesmo entre os que estão empregados, milhões têm uma remuneração insuficiente para suas necessidades básicas, como alimentação e aluguel, e não dispõem de recursos para pagar uma simples consulta médica. Consultas simples de consultório poderão ser a solução para muita dor e sofrimento, que poderiam ser aliviadas com um simples remédio ou com uma simples pomada, em cada caso. E nestas consultas simples, você salvará muitas vidas, pois, por exemplo, em determinadas infecções, um antibiótico correto, administrado no início de uma infecção, evita gravíssimas complicações ou até mesmo a morte por um não tratamento. Se você não tem condições de atender em um consultório, vá até a praça pública, ao ar livre mesmo. O importante é que você ofereça as consultas grátis a quem precisa delas. Uma outra ideia é trabalhar numa pequena sala de alguma farmácia, de maneira gratuita. Caso o paciente atendido deseje comprar o remédio que você receitar naquela própria farmácia, a farmácia será, então, inclusive beneficiada. E se você é um médico, ainda não aposentado, reserve algumas horas da semana para dar consultas gratuitas, ou mesmo um dia inteiro, como aos sábados e domingos, por exemplo. Em sua vinda à Terra, Jesus curava todos os dias, e quando fazia isto aos sábados, era criticado injustamente por isto. Vamos ser imitadores de Jesus e curar todos os dias, inclusive nos sábados e domingos? Mais uma sugestão. Se você puder, preste serviço em cidades longínquas dos grandes centros urbanos. Há cidades que chegam a ter apenas um médico, ou mesmo nenhum médico nela residente. E outra sugestão ainda, visite asilos e preste ali mesmo suas consultas aos idosos. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Se você é um médico aposentado, ou médico não aposentado, ainda dativa, procure uma santa casa, um pronto-socorro público, ou um hospital público, e atue como voluntário, no período que você puder. Preste de maneira grátis, por caridade, consultas emergenciais, atendimentos e cirurgias, dentro destas santa casas, prontos-socorros públicos e hospitais públicos. Você estará aliviando muitas dores e sofrimentos, e salvando muitas vidas. Se você é um médico aposentado, ou ainda da ativa, especialmente se você tem larga experiência, se você é um médico cirurgião, obstetra para realizar partos, pediatra, ortopedista, cardiologista, pneumologista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, oftalmologista, ou seja, qual for a sua especialidade, preste serviço gratuito dentro das santas casas, preste serviço gratuito dentro dos pontos-socorros públicos, preste serviço gratuito dentro dos hospitais públicos, certamente é uma das maiores caridades que se pode fazer, aliviar as dores e sofrimentos, curar as doenças da humanidade e salvar vidas. Grande, realmente muito grande, será seu galardão no céu. Parabéns por você ter escolhido ser médico, parabéns por você ter escolhido ser médica. Deus está com você. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Saúde pública, quanta caridade precisa ser feita nesta área, não é mesmo? Vou sugerir a atuação grátis para mais um profissional da saúde, os dentistas. Você, dentista, ofereça algumas horas grátis de atendimento, ou um dia inteiro da semana, como por exemplo, os sábados, para ajudar quem precisa e não pode pagar por tratamento odontológico. Use as mesmas ideias que sugeri para a atuação de médicos aposentados ou da ativa. Vai uma sugestão em especial. Procure a diretora de uma escola pública e diga-lhe para lhe enviar alunos que necessitem. Veja quantos alunos você pode atender por semana. E passe os dias e horas para a diretora e ela lhe encaminhará as crianças que precisam de tratamento e não podem pagar. E se você é médico pediatra ou médico clínico geral, faça o mesmo. Procure a diretora de uma escola pública e coloque seus serviços à disposição dentro de suas possibilidades. E mais uma sugestão para dentistas e médicos. Mesmo os alunos das escolas particulares podem precisar de seu auxílio gratuito. Às vezes, os pais gastam todo o seu salário para que seus filhos possam ter um melhor estudo, desfaltando o dinheiro para tratamentos com dentista e médico. Assim, minhas sugestões valem também para as escolas particulares. Se você é dentista ou médico, procure a diretora também de escolas particulares para oferecer seus serviços de caridade. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Saúde Pública Se você é psicólogo ou psiquiatra, utilize as mesmas sugestões que dei há pouco para médicos e dentistas. Especialmente, procure um diretor de escola e ofereça seus serviços de caridade aos alunos. Uma parte enorme das crianças e jovens necessitam de orientação psicológica e psiquiátrica para ajudá-las a enfrentar e superar seus problemas de família e os problemas sociais que a todos afetam. Se você é psicólogo ou psiquiatra, faça também a caridade que estiver a seu alcance, especialmente auxiliando gratuitamente as crianças e os jovens. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento em 1 João 3, versículos 17 e 18 Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Saúde Pública O tema é vasto e o tempo desta palestra insuficiente para as inúmeras sugestões de caridade necessárias nesta área. Vou dar uma última sugestão para a saúde pública. Se você possui uma farmácia e a sua lucratividade o permitir, Contrate um médico para trabalhar nela, oferecendo consultas gratuitas à população. Coloque um cartaz informando aos pacientes que, se o médico receitar algum remédio E eles, por sua livre vontade, desejarem comprá-los em sua própria farmácia, Estarão colaborando para que o serviço de médico gratuito possa continuar e beneficiar outras pessoas. Caso o lucro de sua farmácia não permita oferecer as consultas médicas de maneira gratuita, Uma outra ideia seria a consulta médica apresentar um preço o menor possível para o paciente, Necessário apenas para cobrir os custos com o médico. E ainda, você oferecer a opção ao cliente, dele não pagar a consulta, Caso ele efetue a compra de remédios ou outros produtos de sua farmácia, A partir de um determinado valor. Consulte seu contador e use a sua criatividade. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, Em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, E, vendo o seu irmão necessitado, Lhe encerrar as suas entranhas, Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, Não amemos de palavra, Nem de língua, Mas por obra e em verdade. Educação. Se você é um professor aposentado, Ou mesmo da ativa, Procure o diretor de uma escola pública, E coloque-se à disposição para, Em determinados dias e horas, Oferecer aulas gratuitas de complemento e reforço. Por exemplo, Diariamente em um horário oposto ao das aulas normais dos alunos. Se eles estudam de manhã, Suas aulas de complemento e reforço seriam à tarde, Ou vice-versa. Uma outra sugestão é, por exemplo, Dar estas aulas aos sábados de manhã. Para alguém ser um bom médico quando crescer, Necessitará acumular muitos conhecimentos de anatomia, Fisiologia, Fisiologia, Histologia, Química, Etc. Ou seja, Muitos conhecimentos que o aluno precisa ir assimilando, Já desde a sua juventude, De maneira semelhante, Para alguém ser um bom engenheiro, Quando crescer, Necessitará acumular muitos conhecimentos de matemática, Física, Química, Etc. Ou seja, Muitos conhecimentos que o aluno precisa ir assimilando, Já desde a sua juventude. Isto vale para todas as profissões. Os alunos precisam de uma perfeita formação em todas as matérias, Já desde a sua juventude, Língua portuguesa, Inglês, Biologia, Química, Física, Matemática, História, Etc. Assim, Se queremos que, No futuro, Possamos ter realmente bons médicos, Bons engenheiros, Bons técnicos de computação, Bons profissionais de qualquer área, Precisamos dar um conhecimento sólido às crianças e jovens. Assim, você, professor aposentado ou da ativa, Que pode dar aulas de complemento, Aulas de reforço, Aulas indispensáveis para a perfeita formação do estudante, Procure um diretor de uma escola pública, E ofereça suas aulas gratuitas. E se você tem outros amigos professores, Que também podem fazer um pouco de caridade, Dando aulas grátis, Converse com eles, Talvez vocês, juntos, Possam mesmo criar um mini curso gratuito, Num horário adequado para vocês e para os alunos. Cuidar da perfeita formação e educação das crianças e jovens. Você estará colaborando para possibilitar um futuro maravilhoso para a humanidade. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, Em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, E, vendo o seu irmão necessitado, Lhe encerrar as suas entranhas, Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, Nem de língua, Mas por obra e em verdade. Seja você, quem for, Aposentado ou da ativa, De qualquer profissão, Preste um serviço de limpeza, Por caridade. Eu gostaria, inclusive, De te sugerir, Que ofereça seus serviços, Às santas casas, Aos prontos socorros e hospitais públicos, Mas a limpeza destes locais, Segue rigorosas normas sanitárias, Pois há o risco de contaminação hospitalar, Lidando-se, por exemplo, Com o descarte de agulhas e seringas usadas, Descarte de algodões e panos usados em pacientes, etc. De modo que, Para se trabalhar com limpeza em prontos socorros e hospitais, É necessário que se realize, Um curso específico, Para você ter qualificação técnica, Para não se contaminar com o lixo hospitalar, Nem propagar contaminação dentro do hospital, Causando infecções hospitalares aos pacientes. Seria um serviço da máxima importância este tipo de limpeza, Mas você terá de fazer um curso para se qualificar nesta área. Assim, se você puder, Faça o curso e ofereça seu serviço caritativo Às santas casas, Aos prontos socorros e aos hospitais públicos, Que você puder atender, tá certo? Uma boa limpeza hospitalar poderá salvar muitas vidas, Ao se evitar a infecção hospitalar dos pacientes. Vou repetir, Uma boa limpeza hospitalar poderá salvar muitas vidas, Ao se evitar a infecção hospitalar de pacientes. A limpeza que possamos oferecer por caridade, É da máxima importância para a comunidade em que vivemos. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, Em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, E, vendo o seu irmão necessitado, Lhe encerrar as suas entranhas, Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, Nem de língua, Mas por obra e em verdade. Seja você quem for aposentado ou da ativa, Visite asilos, orfanatos, Santas casas, Prontos socorros, Hospitais, E coloque a sua simples presença, Para ouvir as pessoas alocadas nesses locais. Idosos em asilos gostariam muito de ter alguém para conversar. Dar palestras e cursos em asilos também seria muito estimulante para quem lá vive. Crianças e jovens de orfanatos que aguardam adoção, Adoraria que alguém os visitasse para conversar e lhes oferecer a sua companhia, Pois eles estarão considerando como sendo seus próprios pais quem os visite. Pacientes em santas casas, Prontos socorros e hospitais, Que estão em tratamento, Podem se animar e mesmo melhorar de saúde, Com a sua simples presença amiga ao seu lado. Todos precisam de palavras de conforto, Palavras estimulantes, Palavras encorajadoras e palavras de sabedoria. Leve consigo um bom livro para ler algumas palavras, Sendo uma ótima ideia levar a Bíblia. Te recomendo apenas que te prepares um pouco para a tarefa que desejas realizar, Talvez lendo livros sobre o tema, Ou mesmo fazendo algum curso de assistência social, Para que tenhas cuidado ao lidar com qualquer destas pessoas, Para você não ser inconveniente, Ou mesmo atrapalhar o restabelecimento da saúde de algum doente. Alguns talvez não desejem que você lhes leia palavras, O que os incomodaria, Mas gostariam, por exemplo, apenas de ser ouvidos, Ou conversar sobre amenidades, Conversar sobre temas leves e não muito importantes. Outros gostarão que você lhes conte uma piada, E haverá outros ainda que desejarão silêncio, E que você apenas lhes dê um sorriso de alegria e esperança, E lhes aperte a sua mão. Incontáveis são as diferentes situações e necessidades dos nossos próximos. Tenha flexibilidade, Inteligência e sensibilidade ao lidar com cada pessoa, E perceber o que de fato ela necessita, Para que você possa prestar uma caridade, Que seja verdadeiramente útil e proveitosa a quem dela necessita. Vamos obedecer a orientação que encontramos no Novo Testamento, Em 1 João 3, versículos 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, E, vendo o seu irmão necessitado, Lhe encerrar as suas entranhas, Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, Não amemos de palavra, Nem de língua, Mas por obra e em verdade. O tempo desta palestra é insuficiente Para todas as sugestões Que se pode dar para o trabalho voluntário e de caridade. Assim, se você é enfermeiro, Advogado, Engenheiro, Cabeleireiro, Etc. Qualquer que seja a sua profissão, Use as ideias que eu citei nesta palestra, Adequando estas ideias à sua profissão. E, melhor ainda, Use a sua criatividade Para inventar novas formas De realizar um trabalho voluntário Que seja proveitoso a quem necessite. Incontáveis são as necessidades da humanidade Que precisam receber a ajuda e o socorro De nosso trabalho voluntário. Todos nós sempre podemos fazer Alguma coisa com nosso trabalho voluntário E por caridade. Vamos obedecer a orientação Que encontramos no Novo Testamento Em 1 João 3, versículos 17 e 18 Quem, pois, tiver bens do mundo E, vendo o seu irmão necessitado Lhe encerrar as suas entranhas Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra Nem de língua Mas por obra e em verdade Espero que você tenha gostado Da palestra de hoje Lembre-se de estudar a Bíblia Jesus te abençoe Deus te abençoe Doações Eu sou o Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação Destes meus vídeos Apresenta um custo monetário Para que um número maior de pessoas Possa tomar conhecimento E assistir estes meus vídeos É preciso que eu pague Pela sua divulgação Assim, a doação que esteja Ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos De Jesus e da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação Destes meus vídeos Bem como de outras atividades Que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser Um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia Que estiver ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder Depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Palestras grátis Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra Ao vivo em sua empresa Clube, associação, sindicato Uma palestra grátis Em sua escola, faculdade, universidade Hotel, hospital, emissora de rádio Emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu Apresentando aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Comigo, Nilson Antônio Brenna Ao vivo em sua instituição Por favor, envie um e-mail para Nilson.a.brenna.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o local onde a palestra Será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores Que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra Que você necessita Para o grupo de pessoas Que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Eu sou autor de livros E os meus livros estão à venda Nas melhores livrarias Como Amazon Livraria Cultura Saraiva E outras Alguns destes meus livros Também estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Este livro tem um apêndice Que fala das consequências Da chuva ácida À saúde humana E um segundo apêndice Que trata do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro já está na segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro Este livro tem um apêndice Para você conhecer seu aparelho respiratório E um segundo apêndice Que trata sobre a brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que ela pode diminuir Os danos aos pulmões dos fumantes E pode dar, inclusive Uma ajuda muito importante Para aqueles que já desenvolveram A DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais popularmente conhecida como Enfisema É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para a sua cura Neste livro Eu apresento 72 Sugestões de pesquisas científicas Para se buscar a cura do câncer É um livro destinado a médicos A biólogos A químicos Enfim A todos aqueles que tenham Um laboratório a mão E que possam buscar A cura científica para o câncer Neste livro A última sugestão Eu apresento Um possível resultado positivo Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Mas que não tem nenhuma comprovação E necessita de pesquisas científicas Para a verificação Tá certo? É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Teve a sua segunda edição Revista e ampliada Publicada em 2018 Nesta obra Eu trago novas E importantes explicações Sobre a Santíssima Trindade E falo De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade Inclusive Trazendo A explicação Sobre cada signo E seu respectivo aspecto Da Santíssima Trindade Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Nestes canais Eu apresento Minhas palestras Completas Sobre mensagens Religiosas Jesus E a Bíblia Sagrada Saúde Saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Também palestras Sobre sistema operacional Linux Linux Debian Linux Ubuntu E muitos outros temas Muito obrigado Por você ter escolhido Este vídeo Para assistir Se você gostou Do vídeo Lembre-se de curti-lo E compartilhá-lo Lembre-se também De se inscrever Neste canal Mais uma vez Muito obrigado Até a próxima Tchau